Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao 4º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Meu nome é Jonathan Tedes, eu sou professor munisalesiano de Lins, curso de fisioterapia e educação física. E hoje tenho a honra de apresentar para vocês o professor Tiago Herreira. Tiago, muito obrigado pela sua participação, por ter aceito o convite. Tenho certeza que será uma excelente palestra. Fique à vontade para iniciar. Ô Jonathan, obrigado, bom dia. Muito obrigado pelo convite. Sebrou uma honra, principalmente, me desse convite aí de você. Então, hoje eu vou falar um pouquinho, principalmente, do que a tecnologia acaba ajudando não só a gente na área da saúde em si, mas principalmente na avaliação autoneurológica. O que é isso? É a avaliação onde os pacientes sentem tortura, sentem vertigens, desequilíbrios, enfim. Tudo aquilo que é, vamos dizer assim, desordem do labirinto, essa área que a gente chama de biotoneurologia, é a área específica que a gente vai fazer tanto a parte avaliativa quanto a parte de tratamento. Quando a gente fala em tecnologia a favor da saúde, a gente tem que sempre pensar no quê? No que que essa tecnologia vai ajudar, tanto na nossa avaliação do paciente autoneurológico, na reabilitação vestibular, quanto no tratamento. Porque tem essas duas vertentes aí, tanto a parte avaliativa quanto a parte do tratamento. Pode passar. Então, antes de tudo, eu gosto sempre de, ou quando vai dar aula, ou quando vai dar palestra, eu sempre gosto de esclarecer para os alunos o quê? Qual que é a diferença de tortura, de vertigem, de uma labirintite, por exemplo, de um desequilíbrio. Por quê? Porque às vezes a gente acha que é tudo igual. Ah, é tortura, é vertigem, é labirintite, parece que, vamos dizer assim, parece que tá tudo junto. Mas não. São sintomas, são sinais e sintomas diferentes uns dos outros. Lógico, como é comum a gente pegar e englobar tudo isso daí e falar que é tudo labirintite. Mas não. Tudo isso tem algumas diferenças. Pode passar. A tortura, por exemplo, principalmente, igual eu coloquei na descrição, perca de noção de espaço, de tempo ou desorientação, sensação de cabeça flutuando ou pesada. Então, às vezes o paciente, ele chega para a gente numa avaliação de reabitação vestibular, de otoneurologia, e ele fala desse gentil que eu coloquei. Bom, Tiago, eu tô sentindo tontura. Como que tá? Ó, a cabeça tá pesada, o corpo tá estranho. Então, isso é um sintoma de tontura. Parece que a cabeça tá louca. Às vezes o paciente fala isso daí também. Então, a gente já começa a separar isso daí. E eu coloquei uma observação que pode ser de origem o sistema nervoso central e alterações neurológicas, alterações centrais. Por isso que a avaliação, principalmente, de alguns aparelhos específicos, a gente consegue diferenciar isso daí. Se é uma alteração neurológica central ou se é uma alteração periférica. Pode passar. A vertigem. Qual que é? Qual que é o sinais e sintomas da vertigem? Então, a sensação de estar em movimento mesmo parado. Percepção de que tudo está girando ou rodando ao seu redor. Como assim? Às vezes o paciente chega e fala assim, Tiago, eu tô sentado, mas parece que eu tô movimentando. Eu não consigo ficar parado mesmo, mesmo, eu tô sentado em algum lugar. Então, quando ele relata isso, quando ele relata que tudo roda, Tiago, parece que meu quarto roda junto comigo, mas eu tô deitado na cama. Então, isso já é um sintoma de vertigem, que é um pouquinho diferente dos sintomas de tontura. E pode também estar associado na grande maioria de alterações periféricas. Uma alteração no labirinto, por exemplo. Cristais soltos, que é uma vertigem posicional. Uma disfunção labirintica, que depois eu vou falar um pouquinho pra gente acabar entendendo. E a labirintite, agora sim. A labirintite, ela existe mais de 3.500 tipos. Eu coloquei 3.000 tipos aí, mas hoje já são mais de 3.500 tipos. Mais de 2.000 causas diferentes que pode dar uma labirintite. Uma autite média, uma infecção de garganta, por exemplo. Uma gripe, covid, tudo que envolve vírus e bactéria, ela pode sim causar uma labirintite. Infecção urinária também acontece do paciente ter uma labirintite real, que é raro acontecer, uma labirintite é rara acontecer, só que acontece. Só que ela acaba acontecendo. 10% da população mundial, 35% acima dos 40 anos de idade, principalmente nas mulheres. As mulheres, elas têm uma predominância maior a ter uma labirintite, por exemplo, ou qualquer outra desordem labiríntica do que os homens. E 80% dos idosos, principalmente depois dos seus 70 anos, que o labirinto começa a diminuir, vamos dizer assim, o seu tamanho, o líquido dentro começa, que a gente tem o líquido dentro do labirinto, ele começa a diminuir também esse líquido, a produção, então tudo isso acaba colaborando para aumentar esse risco da labirintite. E 90% dos pacientes com a labirintite, por exemplo, eles se recuperam com o programa de reabilitação vestibular, que são os exercícios, que é um tratamento específico para a labirintite. E lógico, quando o paciente tem infecção, que é uma labirintite, que é uma infecção, tanto por vírus ou por bactéria, o que a gente entra com o tratamento, que aí já entra a parte dos nossos colegas médicos, é a parte de anti-inflamatório e antibiótico. E o trabalho de reabilitação vestibular também. Pode passar, agora. Ótimo. Então, o que é essa otomeurologia, que é uma área específica do profissional da saúde para tratar pacientes com tortura, vertigem, labirintite, desequilíbrios, enfim, tudo isso que envolve o labirinto a gente chama de otomeurologia, que é uma ciência multidisciplinar que envolve tanto o médico, o fã, e o fisioterapeuta. Então, os três profissionais aí que podem ter essa especialidade de otomeurologia e reabilitação vestibular. Ó, era dedicado ao estudo de equilíbrio corporal e do sistema auditivo, que quando afetasse para provocar sintomas como tontura, desequilíbrio, vertigem, zumbidos e até também perca auditiva. Pode passar. Isso, pode passar mais um, acho que foi dois slides. Isso. Agora, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o sistema vestibular. lógico que, como é uma palestra, por exemplo, eu não vou me aprofundar em, vamos dizer assim, falar cada detalhe do labirinto. Por quê? Porque não tem tanta necessidade assim. É só para a gente aprender o que é um labirinto, aonde ele fica, quais estruturas tem ali e o que elas fazem. Pode passar. Aqui um pouquinho da anatomia do labirinto. Então, a gente consegue ver aqui que a parte labiríntica, principalmente essa parte anatômica, topográfica da orelha, a gente divide ela em três partes. Orelha externa, que é a parte da nossa orelha mesmo, a orelha média e a orelha interna. Nessas três, o labirinto fica na orelha interna, que a gente ama. Bem numa porção, a gente chama porção petrosa do osso temporal, que é a estrutura óssea do corpo mais rígida que tem no corpo humano, é essa porção petrosa do osso temporal. E dentro dessa porção petrosa do osso temporal, está o nosso labirinto, protegido de tão importante que essa estrutura, ela é para o corpo, principalmente a parte da visão, do equilíbrio, das musculaturas de tronco, pescoço, membro inferior, membro superior, boca. Então, tudo isso, o labirinto também atua. Alguns de forma direta e outros, e outras estruturas de forma indireta. Mas em todas, ele acaba, vamos dizer assim, participando disso daí. Pode passar, Gata. Aqui um pouquinho para uma dissecação anatômica, de como que é o labirinto. Então, aqui a gente tem tudo, tanto o sistema auditivo, quanto o sistema vestibular nessa imagem. Então, ali a gente vê os canais semicirculares, que são responsáveis pelos nossos movimentos. Então, tudo que você abaixa, levanta, inclina para um lado, para o outro, rotaciona a cabeça. Então, tudo isso, ele é comandado por essas estruturas que a gente chama de canal semicircular. E, lógico, tem outras estruturas também, mas as principais são esses canais semicirculares. Pode passar, Gata. Aqui eu peguei uma outra imagem de uma dissecação de cadáver, principalmente para a gente começar a entender um pouco de como íntimo o labirinto é de outras estruturas. Também, se a gente pensar numa parte mais global desse labirinto, Então, a gente vê lá que aqui ele está coberto pela duramater, principalmente. E do lado, a gente vê o ganglio trigeminal passando bem pertinho da região labiríntica. Ali na saída, embaixo, a gente tem um nervo específico, que a gente chama de nervo facial. E do lado do nervo facial, a gente tem o nervo vestibular. Então, todas essas estruturas, elas se comunicam desde forma, vamos dizer assim, anatômica, até a forma fisiológica, de estruturas, de funções. Então, a gente tem que começar também a entender que quando o labirinto está em alguma alteração, ou ele começa a ter alguma alteração, ele pode não só repercutir com tontura, mas também ele pode repercutir com uma dor na face, por exemplo, como uma dor no olho, como um cansaço na nossa visão, como uma DTM, por exemplo, que também ele pode acabar afetando por causa de uma desfusca labiríntica. Pode passar, né? Aí aqui a gente tem duas divisões do labirinto, que a gente chama de labirinto ósseo e o labirinto membranoso. O labirinto ósseo é como se fosse, vamos dizer assim, uma proteção, uma proteção que o labirinto tem com o labirinto ósseo e o labirinto membranoso. O labirinto ósseo é como se fosse uma casquinha, uma proteção. E dentro desse labirinto ósseo tem o labirinto membranoso, que é o labirinto verdadeiramente, digamos assim, que é onde tem a função específica do labirinto. Pode descer, Jonathan. Aqui a gente consegue ver por uma imagem um pouquinho mais detalhada. das estruturas, canais semicirculares, a segunda ali é a região da ampula, o terceiro e o quarto, onde a gente tem a região do sacro e do utriculo, que é o órgão vestibular mesmo em si. A gente chama de sistema vestibular por causa dessas estruturas, sacro e utriculo, que a gente chama de vestibulo. Então é onde é o órgão principal do labirinto, que é o vestibulo, e os canais semicirculares, que são a segunda parte desses órgãos. Então dentro do labirinto membranoso, que é o labirinto sensorial, que a gente chama, que é o labirinto onde tem a função do sistema vestibular. Ele é suspenso dentro do labirinto ósseo por fluídos e tecido cognitivo, endolinfa, principalmente. Por quê? Porque, vamos dizer assim, entre o espaço do labirinto ósseo e do labirinto membranoso, a gente tem um líquido. Para quê? Principalmente para essa parte de irrigação labiríntica, junto com a parte sanguínea, e principalmente com a parte de proteção também da região do labirinto. Então essa endolinfa, ela faz essa proteção, essa parte dessa proteção do labirinto membranoso. E no labirinto ósseo, a gente tem um outro líquido que a gente chama de perilinfa, que é o quê? Que ele faz a proteção da parte externa. Então o labirinto membranoso, ele recebe a proteção da endolinfa, que é da parte sensorial, e o labirinto ósseo recebe a proteção da parte da perilinfa. Pode passar. Então aqui, o que a gente tem que entender? Da parte da organização do sistema vestibular. Como que esse sistema vestibular trabalha? Como que ele atua? E quais são os outros órgãos também que acabam ajudando o labirinto, vamos dizer assim, a trabalhar? Por quê? Porque o nosso corpo, ele recebe três estímulos sensoriais dessa região do sistema vestibular, labirúdica. Uma é da parte visual, aí a gente entra na parte visual da nossa visão em si, e da parte visual óculomotora, que são as musculaturas dos olhos. Lógico que aqui não coloquei, mas só para a gente entender que o labirinto também comanda o nosso movimento dos olhos. Tem a elevação motora dos nossos olhos, de todos os nervos, óculo motor, tropeleário, abducente, mas só que a parte sensorial do movimento ocular dessas musculaturas também recebe estímulos do sistema vestibular. Então, a gente vê que o sistema vestibular, ele trabalha tanto na parte da visão, quanto na parte vestibular, que é ele mesmo que faz, e quanto na parte proprioceptiva, das musculaturas, das articulações, tendões, ligamentos, enfim, tudo isso também o labirinto acaba fazendo parte. Então, como a gente vê aqui, ó, a gente tem a parte visual, vestibular e proprioceptiva. Junto com isso, o processador central, o nosso processador central, que são os núcleos vestibulares que a gente chama, e o outro lado é importantíssimo para o nosso labirinto, que é o cerebelo. O cerebelo, ele é o grande, vamos dizer assim, o grande maestro disso tudo. Por quê? O labirinto, ele vai mandar informação, principalmente para esses núcleos dos vestibulares, e para o cerebelo. Então, o cerebelo vai fazer um movimento fino, tudo aquilo que é coordenativo, o sistema vestibular manda para o cerebelo, o cerebelo vai interpretar aquilo, e vai mandar como de volta a resposta, para que esse movimento saia, vamos dizer assim, correto. Quando o labirinto, ele não está trabalhando, quando ele não está conseguindo fazer isso daí, acaba tendo as disfunções labirínticas, que é onde a nossa tecnologia vai ajudar a gente fazer essa parte. da avaliação, vê se é uma alteração central, se é uma alteração periférica. E os movimentos oculares, os movimentos costurais, que nós já sabemos. Pode passar, Jonathan. E vamos lá. Então, o que acontece? Quando o labirinto, ele tem algumas alterações, a gente chama de hipofunção. O que seria essa hipofunção? Quando o sistema do equilíbrio, que é o nosso sistema vestibular, da orelha interna, não está funcionando adequadamente. O que é isso? É aquelas mesmas alterações que a gente falou lá no início da aula. Paciente com tontura, paciente com desequilíbrio, paciente com vertigem, ou até mesmo um paciente com labirintite. Então, quando o paciente tem essas características, dessas alterações, a gente começa a chamar ou de hipofunção, ou de hiperfunção, ou de assimetria labiríntica, ou de lesão labiríntica. Então, lógico, quando a gente não vai detalhar tudo isso daqui, eu coloquei hipofunção como se fosse para englobar tudo, essas funções, para a gente acabar entendendo o que está acontecendo. Pode ser uma neurite vestibular, que é uma inflamação na inervação no nervo vestibular, no labirinto. A idade também acaba, querendo ou não, ajudando um pouco o paciente a ter uma disfunção. Por quê? Como eu falei, o labirinto, a gente vai envelhecendo, o labirinto vai envelhecendo junto. Ele vai diminuindo o seu tamanho, aqueles líquidos lá dentro que eu acabei de explicar, eles vão, vamos dizer assim, diminuindo a produção. Então, o labirinto, ao invés dele ficar, vamos dizer assim, mais vascularizado, não só da parte vascular, mas só que da parte também desse líquido, quando ele vai diminuindo o labirinto, ele também começa a sofrer. Então, ele acaba também, querendo ou não, tendo uma hipofunção labirintia devido à idade. E a parte vascular também. Pode passar, Janta. Então, aqui é uma imagem de o que é uma função normal do labirinto. Então, a gente vê que os olhos, ali, trabalhando junto com o que a gente chama de NV, que são os núcleos vestibulares. Lá na região posterior do nosso crânio, a região do cerebelo. E do ladinho ali, que elas parecem uma meia-lua, são as regiões labirínicas. Então, o labirinto do lado esquerdo, para o nosso labirinto do lado direito. Então, a gente que vê, a gente consegue visualizar uma perfeita harmonia entre a parte proprioceptiva, a parte óculomotora e a parte oftalmica, a parte labiríntica e a parte do seu nervoso central. Então, tudo isso trabalhando harmônico, o paciente não vai ter alteração nenhuma. Ele não vai ter disfunção nenhuma. Ou, às vezes, ele pode ter uma pequena disfunção, mas só que como tudo está trabalhando, vamos dizer assim, certinho, bonitinho, acaba que o próprio corpo, ele se adapta. Ele vai se adaptando com isso, então, o paciente vai vivendo normalmente sem nenhuma, sem nenhum sinais de sintoma, sem nenhuma queixa de tomo duro. Pode passar. Agora, uma lesão vestibular em lateral, que a gente chama de assimetria também. Então, a capacidade de adaptação durante as informações assimétricas. Então, isso aí acontece. Por quê? Porque o corpo já não consegue mais adaptar aquilo. Adaptar aquela disfunção. Ele não consegue mais segurar. Igual a gente consegue ver aqui. O lado, por exemplo, o lado direito na imagem está com uma disfunção. Então, o que acontece? A gente começa a ver que a comunicação entre o olho e o vestibular, o labirinto, o cerebelo, ele começa a ficar prejudicado. Ele começa a ficar prejudicado. Quando acontece isso, o paciente vai ter aqueles sintomas de tontura, desequilíbrio, vertigem, dores de cabeça, às vezes náusea, vômito, dor no fundo de olho, dor na região cervical, dor na lombar. Isso daí acontece também. Que é o resultado de um processamento neuronal e químico no cerebelo e tronco cerebral. Em resposta a um conflito sensorial. Então, tudo isso vai acontecendo como se fosse um sinal de alerta que o corpo vai dando e o labirinto também dizendo que alguma coisa está acontecendo ali. E, de fato, se o paciente tiver algum desses sinais e sintomas, provavelmente ele está com uma disfunção labiríntica ou com uma lesão labiríntica que os nomes quer dizer a mesma coisa. Pode passar. E vamos lá. Então, a gente já entendeu um pouquinho como que funciona esse labirinto, as alterações que podem acontecer com ele, a função dele também. Então, tudo isso a gente passou para chegar ao quê? Para ver o que a tecnologia vai ajudar a gente. Por quê? Porque a otomorologia ela é um estudo, vamos dizer assim, não tão antigo assim, não tão antigo, mas também ele não é tão novo. Então, está no meio termo. Lógico que, do ano, mais ou menos, de 2000 para cá, quando a tecnologia, ela veio para essa, interveio, na verdade, para essa parte da otoneurologia, da reabilitação vestibular, essa parte, ela deu como se fosse assim, ela saiu de um patamar X e foi para outro completamente diferente. Então, essa parte tecnológica ajuda a gente e muito numa avaliação em um paciente com sintomas de tontura. Por isso que há 30, 40 anos atrás a gente não conseguiria ver algumas alterações que hoje a gente consegue visualizar e com toda certeza conseguir tratar o paciente. Por quê? Porque a avaliação é o que eu sempre falo, ela é 80% do tratamento dos pacientes que têm função labiríntica. O tratamento em si do paciente com alteração no labirinto não é difícil, é fácil. Por quê? Porque a gente vai trabalhar mais com exercícios. Agora, a gente conseguir fazer um diagnóstico cinético funcional com o paciente, quem tem disfunção ou desordem labiríntica e isso daí já é um pouco mais difícil. Hoje não tanto, porque a tecnologia já está ajudando a gente nisso daí. Mas só que antigamente era um pouquinho mais difícil. Pode passar, já. Então, a tecnologia tem desempenhado um papel transformador na medicina, oferecendo avanços significativos que melhoram o diagnóstico, tratamento e gerenciamento da doença, das disfunções. Foi o que a gente acabou de falar. Essas inovações estão transformando a maneira como os profissionais de autoneurologia diagnostiquam e tratam distúrbios auditivos e principalmente distúrbios vestibulares, oferecendo soluções mais eficazes e personalizadas para os pacientes. A tecnologia desempenha um papel crescente na melhoria da eficácia e acessibilidade desses tratamentos. Aqui estão algumas das tecnologias mais relevantes na reeducação vestibular. Então, aqui, o que eu propus? Eu peguei praticamente o que mais se é usado hoje como tecnologia para a avaliação do sistema vestibular. Lógico que não vou entrar em detalhes de como o aparelho, de como que vai dar o diagnóstico com o aparelho, de como que vai fazer calibração de aparelho, enfim, eu não quero que vocês se atentem a isso. Só quero que vocês entendam como a tecnologia está ajudando a gente nessa parte avaliativa e na parte do tratamento. Pode passar, né? Aparelhos e tecnologia para avaliação do sistema vestibular. Pode ir. Então, o que que o óculos de Frenzel? Depois tem uma imagem. O óculos de Frenzel é uma ferramenta importante na avaliação de diagnóstico de estímulos vestibulares. Eles são usados aqui, para observar e analisar os movimentos oculares, particularmente os nistagmos. O que que seria o nistagmo? O nistagmo é o tremor involuntário dos olhos. Não é tremor de pálpebra, não, é o tremor mesmo, é um movimento involuntário do olho. São movimentos involuntários aos olhos frequentemente associados a problemas do sistema vestibular. Os óculos de Frenzel são usados em consultas de autoneurologia para avaliação de pacientes com queixa de vertigem, tonturas e desequilíbrios. Eles permitem que o examinador remova a fixação visual do paciente, facilitando a identificação de movimentos oculares como no estágio periférico. Por que que eu coloquei principalmente a fixação ocular? Às vezes o paciente ele vem com uma alteração labiríntica, vamos dizer assim, numa fase aguda e com a fixação ocular a gente não consegue ver. Por quê? Porque o sistema com o motor ele vai tentar suprimir esse movimento dos olhos. então o que que acontece? A olho, digamos assim, a gente não consegue ver. E o que que a gente faz? Você vai lá e coloca o óculos, ele tira essa fixação da região óculomotora e do reflexo que a gente tem de reflexo vestido no ocular e esse estágno ele começa a aparecer. Pode descer, já. Isso daqui é uma lente de frenzy, tá vendo que é um óculos normal, como se fosse aqueles óculos de realidade virtual. só que nele essa lente onde a gente está focando ele bem nos olhos é uma lente específica para tirar essa fixação. Então, a hora que tira essa fixação a gente começa a enxergar digamos assim o labirinto através dos olhos. Tanto é que 80%, 90% da avaliação do sistema vestibular do labirinto ela é feita pelos olhos e a avaliação neurológica também, principalmente nessa parte labirintica, quando a gente vai fazer avaliação neurológica na parte labirintica ela também é feita pelos olhos. Por isso que esse óculos principalmente ele é muito importante para você ter na clínica ou se você faz atendimento em pronto-socorro por exemplo porque às vezes o paciente está tendo um AV, por exemplo e ele está tendo alteração de mistágio mas só que você não consegue visualizar se você não tiver esse óculos só se tiver muito aparente muito aparente aí você consegue aí você consegue visualizar caso ao contrário não. Então essas lentes especiais os óculos possuem lentes de alta definição e permite uma visão clara dos movimentos oculares mesmo em condição de baixa iluminação e quase que anulando as fixações oculares. Pode passar, né? Videolistagmoscopia ou videooculografia oculografia. Isso daqui já é uma tecnologia um pouquinho vamos dizer assim um pouquinho não muito mais avançada do que o óculos já é um aparelho lógico um pouco mais um pouco mais caro então já é um aparelho um pouco de difícil de difícil acesso principalmente para os pacientes de SUS só se for em hospital escola por exemplo que tem esses tipos de aparelho para fazer a clínica escola hospital escola para fazer esse tipo de avaliação. Então o que acontece? é uma câmera é um óculos igual aqui bem parecido com o de Frenzel com o óculos de Frenzel mas só que ele tem uma câmera e através dessa câmera ele vai filmar e vai ver e vai registrar os movimentos oculares então já é uma tecnologia já bem mais avançada. Então ó o videooculografia o reflexo ocular recebido pelas câmeras submetido a uma análise conhecida como técnica da pupila brilhante então a gente consegue ver ali embaixo o paciente fica com o olho bem aberto e a câmera fica focada bem na região pupilar e na região óculos motores que são os movimentos dos olhos. Esse processo faz com que a pupila pareça brilhante em comparação com a íris circundante que é onde a gente está em si essa cruzinha bem no meio dos olhos. O contraste entre a íris e a pupila permite que o sistema do vídeo rastreie os olhos que esse rastrear permite que o sistema da tecnologia ele permite que comece a fazer o rastreio dessa pupila então cada movimento tanto da pupila quanto dos olhos ele é registrado. Pode descer, Jonathan. Então ó aqui a gente aqui a gente tem um um vídeo no estagmoscopio isso aqui é uma avaliação que eu fiz com um paciente que eu uso em aula pode soltar, Jonathan. Então você consegue visualizar ali que o paciente mesmo com os olhos parados ele tem esse um estagmo que esse movimento dos olhos. Então isso aqui vamos dizer assim a olho nu a gente não na maioria das vezes a gente não consegue visualizar. Então o aparelho desse daqui a gente já já consegue então a gente já consegue dar um vamos dizer assim o início de um de um diagnóstico para o paciente que está sofrendo de disfunção labiríntica. a gente vê que é uma câmera e ele vai filmando essa estrutura tanto do olho da região da pupila e principalmente da região do globo ocular e o movimento que nada mais é que um estagmo. Aqui o paciente está tendo um estagmo semi-espontâneo que a gente chama que é um estagmo periférico era um paciente que tinha uma lesão labiríntica mas era uma lesão periférica não era uma lesão central. tudo isso a gente vai conseguindo ver através através dos olhos e principalmente através das câmeras. A tecnologia em favor da da otoneurologia que é que é muito importante. Pode passar. V-HIT Red Impulse Test O V-HIT é um é um teste específico que a gente tem na otoneurologia esse V-HIT ele pode ser feito de duas maneiras tanto a o M1 digamos assim é um teste que a gente consegue fazer sem aparelhos mas também é um teste que a gente tem um aparelho específico vídeo ele está agnoscopia ou um aparelho específico que a gente chama de V-HIT que é um aparelho que a gente consegue vamos dizer assim mensurar fazer a mensuração desse teste o V-HIT ou o Video Red Impulse Test é um exame que avalia a função dos labirínticos e do reflexo vestibular que a gente chama de EVO o exame é feito com óculos que tem uma câmera que capitam as respostas essa parte sensorial igual a gente viu no vídeo anterior é uma câmera daquele jeito que ela vai começando a fazer a captação desses movimentos oculares é um teste complementar que pode ser indicado a pessoas com dontura vertigios equilíbrios quebras náuseas e outras manifestações neurovegetativas então esse é um teste vamos dizer assim padrão novo que a gente tem na otomorologia que é o teste de VIT pode descer então isso daqui já é a parte como o aparelho do específico para esse teste do VIT e do lado a gente consegue ver que isso daí são as mensurações que esse aparelho faz durante o teste então aqui a gente vê que o profissional ali que o colega ele está ele está vamos dizer assim posicionando a câmera por cima focando em um olho só socando em um olho só tem aparelhos que eles fazem com dois olhos com os dois olhos mas só que na grande maioria das vezes a gente usa em um olho só que é que é o olho dominante que a gente chama então aqui do lado a gente consegue visualizar a função como que está esse labirinto se ele está tendo uma resposta adequada ou não se a resposta está maior ou mais do que o normal ou menor ou menos do que o normal então nesse aparelho aqui a gente consegue a gente consegue visualizar codificar isso daí e mensurar como que está esse esse labirinto principalmente através desse desse teste que é o teste de VHIT pode descer aqui tem um videozinho do do Red Impulse Test como que é feito um um teste de Red Impulse Test que é o primeiro teste que vai fazer só para a gente ter uma noção de como que é isso daqui ele está fazendo está vendo que ele pede para a paciente fixar o olhar na ponta do nariz dele e ele vai fazer esses movimentos que a gente chama de Trust não é não chega a ser uma manipulação mas a gente chama esse movimento de Trust que é o que? que é um movimento rápido e preciso e o paciente ele não pode tirar o olho da ponta do seu nariz de maneira alguma de maneira alguma quando o paciente tira esse esse olho da fixação então ele tem um distúrbio de fixação no ar então ele acaba querendo não possivelmente tendo uma uma disfunção labiríntica porque ele não consegue fixar o olho em um objeto por exemplo na ponta do nariz e ele vai fazendo os testes específicos pode descer e aqui eu tenho um teste um teste que eu fiz com um paciente de verrite que foi aquele mesmo teste que ele fez só que com um aparelho de vídeo no estagno então o mesmo esquema pedi para o paciente colocar fixar o olho na ponta do meu nariz e eu vou fazendo os movimentos com a cabeça com ele e o olho dele não pode sair da ponta do meu nariz vocês reparem que a hora que vai movimentando vocês veem que o olho meio que salta junto com o movimento isso já é característico de um paciente possivelmente de uma disfunção labiríntica dos canais semicirculares ele abre o olho peço para ele abrir um pouquinho o olho a gente vai fazendo os movimentos ele não tem essa fixação ele não consegue fixar não pode passar agora o VEMP o VEMP ele é um aparelho específico que a gente chama da parte da oculografia que ele faz o que? que através dos movimentos das musculaturas dos olhos e do pescoço principalmente do externo do Econ a gente consegue através desses impulsos elétricos que o externo quando a musculatura dos olhos recebem no labirinto através desses impulsos a gente consegue a grosso modo vamos dizer assim avaliar e ver como que está a função do labirinto é uma captação através da eletro-automografia movimento horizontal de ambos os olhos e movimento vertical dos olhos então aqui ele está no lado direito então a gente vê que está um eletrodo posicionado aqui outro na região lateral outro na região superior e um bem aqui então através dessas posições desses eletrodos a gente consegue mensurar e também fazer avaliação do sistema vestibular pode dizer então o VEMP nós temos duas classificações a gente tem o VEMP ocular então o potencial invocado miogênico vestibular que é o VEMP ocular é gerado a partir dos músculos extra-oculares em respostas aos sons elevados ao som de elevada intensidade então a gente consegue ver o que? que além dos olhos a gente coloca como se fosse um estímulo auditivo um aparelhinho auditivo dentro do ouvido para estimular com o som por quê? porque o labirinto também ele é estimulado através de sons então às vezes também o paciente ele chega e fala assim Tiago a minha tontura ela começa quando eu estou em um lugar bem vamos dizer assim bem apertado com muito barulho com muita gente então eu já começo a desconfiar que ele pode também ter uma alteração labiríntica ele não tem em momento algum ele só tem em um determinado momento específico então esse aparelho ele ajuda também a fazer a avaliação que é dessa resposta labiríntica que é o VEMP o VEMP ocular avalia a via vestibular superior e a via contralateral ascendente através do recéculo do reflexo vestibular ocular não se apeguem com esses nomes aqui é só para vocês entenderem o que que esse aparelho consegue fazer então além do VEMP ocular pode passar aqui está aqui a gente está mostrando como que é que é a posição do aparelho onde que ele coloca o que que ele vai avaliar aonde ele vai passar então isso daqui é só uma imagenzinha ilustrativa aí para para vocês conseguirem conseguirem visualizar aqui está a mensuração do aparelho de como que ele é codificado nos testes nos exames então cada cada onda desses desses gráficos aí que a gente está vendo ele ele indica alguma alteração específica ou indica que essa uma determinada estrutura do labirinto que a gente chama de utriculo e sacro eles estão eles estão trabalhando corretamente pode passar e a gente tem a região também do do vento está vendo ele coloca como se fosse um fone um arqueado de noifone a região da testa a gente vê uma aparelhinha aqui e agora a gente ao invés de ver nos olhos a gente está vendo aqui na região do eco do externo clínico está vendo um aparelhinho aqui do lado outro aqui do outro e outro aqui bem na região external bem no início da região do externo pode descer aqui a gente chama de venicermical que também faz parte da avaliação do sistema vestibular ao invés de como eu falei de ser nos olhos ele vai fazer essa captação na região do eco na região do externo clínico que também serve para que? para a gente fazer a avaliação do sistema vestibular e do mesmo jeito região de eco é a parte auditiva nessa região da orelha ou com fone mesmo com capaciente o aparelhinho aqui a gente consegue ver do lado da moça da paciente que está fazendo o teste específico desse venpice cervical então a gente consegue ver que esses aparelhos aqui também acabam vamos dizer assim ajudando a gente a ver como está essa função essa função labiríntica pode descer prova calórica vamos lá é uma avaliação do sistema vestibular também permite a avaliação e gravação da função de cada labirinto separadamente permitindo a definição de qual lado está comprometido o teste do reflexo calórico é um teste do reflexo vestibular que envolve a irrigação de água ou ar frio ou quente no canal auditivo por quê? porque a gente tem que entender o seguinte a parte da temperatura também ela vamos dizer assim ela estilula o labirinto por isso que até os pacientes falam assim nossa Tiago parece que a minha tontura ela piora no frio isso é verdade? é isso é verdade por quê? porque as alterações de temperatura ela acaba excitando ainda mais ou um frio muito extremo ou um calor muito extremo ou essas quedas de temperatura hoje está calor amanhã já está a 10 graus então acaba querendo ou não dando essas alterações no labirinto e essa esse exame que a gente chama de prova calórica ele acaba fazendo isso como que funciona? pode pode passar aqui a gente vê a profissional fazendo um teste com a paciente então tem alguns colegas que trabalham com o ar quente ou ar frio alguns colegas trabalham com água água quente ou água fria lógico que tem que ter a temperatura correta para isso não é chegar lá e colocar qualquer temperatura e jogar na na orguilha do paciente senão você vai machucar o paciente quando é principalmente o ar tem que ter a pressão específica temperatura também específica a água principalmente a temperatura específica e a força também específica que vai ser feito para aí sim o teste sair correto e através desse teste com uma câmera a gente também vai conseguindo codificar esse exame para fazer o diagnóstico agora tecnologia e tratamento para a reabilitação vestibular então aqui eu falei um pouquinho das técnicas que a gente usa na verdade dos aparelhos mais usados tem outros tipos de aparelhos mas os principais são esses daí e principalmente o que eu uso que é o vídeo no estagmo na clínica para fazer tanto avaliação e também para fazer o tratamento então como que funciona agora essa tecnologia também ajuda a gente a fazer o tratamento dos pacientes como os exercícios navínticos por exemplo de reabilitação vestibular e o que seria reabilitação vestibular é o processo terapêutico que visa acelerar os mecanismos de compensação central nos instrumentos de equilíbrio por meio dos mecanismos de plasticidade neural então o que acontece na parte da reabilitação vestibular a tecnologia vamos dizer assim a coisa simples que você consegue fazer com um paciente já dá efeito uma tecnologia que eu uso muito com com paciente com com disfunção labiríntica é a esteira aí eu uso muito a esteira para fazer exercícios labirínticos com com o paciente pode pode passar aqui a gente tem um uma imagem de exercício com 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 o paciente de disfunção labiríntica aqui não dá para ver direito mas aqui o fisioterapeuta um grande amigo nosso Léo ele ele está usando uma caneta e está pedindo para o paciente ir andando para trás e fazer movimentos cefálicos e olhando para a caneta para estimular o labiríntico pode descer essa daqui é uma paciente minha de trabalho labiríntico então ela vai andando na esteira ela vai andando na esteira eu vou pedindo para ela fazer movimentos com a caneta acompanhando com os olhos sabendo que ela vai alternando e ela vai tentando se equilibrar em cima da esteira então isso daqui já é um baita de um trabalho que a tecnologia acaba acaba nos ajudando realidade virtual que os óculos de realidade virtual e trabalha bastante com isso daí sim isso ajuda muito principalmente nos pacientes numa fase mais não tão aguda já saindo da fase aguda e indo para a fase de estabilização ou da fase crônica estímulos visuais próprios e sensoriais que visam estimular o sistema labiríntico com a tecnologia visual e um ambiente gerado por meio de um computador com cenas e objetos que parecem reais fazendo com que o nosso sistema labiríntico e visual sintam-se imersos nessa realidade eu acho que a gente acabou vendo aqueles vídeos no youtube de montanha-russa que parece que você está nela descendo subindo isso aí é um trabalho labiríntico que a gente faz com a realidade virtual e eu faço também bastante com os pacientes e ajudam muito porque a gente vai estar estimulando o nosso labirinto a parte visual e a parte labiríntica junto estímulos visuais para perceptivos que a gente acabou acabou de falar visam-se estimular o sistema labiríntico com tecnologia visual com o engenho gerado por meio do computador pronto óculos de realidade virtual que são os VRs por exemplo são dispositivos que imerjam o usuário e o ambiente digital de tridimensional criando uma experiência interativa e imersiva a gente acaba querendo ou não colocando o paciente naquela situação e o labirinto ele vai acabar achando que aquela situação é real então por isso que o estímulo ele vamos dizer assim ele acaba sendo mais sensível então o labirinto ele acaba sendo usado muito mais também nessa parte de realidade virtual pode passar aqui um exemplo de de uma imagem de um paciente com um trabalho de reabilitação vestibular então já é um óculos um pouquinho com mais tecnologia esse óculos já vem com um som acoplado num fone para paciente enfim já é uma tecnologia já bem mais avançada laser principalmente o laser a gente trabalha aqui com com terapia eu trabalho muito com com paciente com disfunção labirinto com laser tem um outro aparelho que a gente chama de cluster que é um são vários lasers são são quatro canaizinhos assim de de laser que a gente também acaba trabalhando com isso porque o laser ele é de extrema importância para o sistema vestibular o laser querendo ou não ele estimula muito o labirinto principalmente na parte periférica no labirinto em si e principalmente na parte do sistema nervoso central então ó o laser terapia ou terapia com laser de baixa intensidade o laser terapia principalmente que é o que que eu uso tem sido investigado como função para tratar uma variedade de condições incluindo tontura e vertígio zumbidos também trabalham muito quem trabalha muito com zumbido que eu também trabalho o laser é de extrema importância tecnologia ajudando a gente no tratamento a tontura pode ser causada por várias condições como disfunção vestibular labirinto e outros distúrbios do sistema vestibular o tratamento é geralmente direcionado para áreas específicas ao redor da cabeça e pescoço em alguns casos diretamente no canal auditivo dependendo da condição e vamos dizer assim do protocolo entre aspas de tratamento do paciente eu gosto de fazer muito principalmente no conduto auditivo principalmente no conduto auditivo região do processo mastoide região cervical e como então eu gosto de trabalhar bastante essas regiões com os pacientes pode ver então aqui é uma imagem de um trabalho do lado esquerdo que eu estou com um paciente de zumbido trabalhando com um paciente de zumbido fazendo um trabalho de laser com ele principalmente na região occipital suboccipitais e um paciente do lado direito é uma paciente que eu trato tanto de tontura com ela quanto de zumbido aí eu estou usando o laser fazendo um trabalho com laser com ela e fazendo um trabalho de eletroterapia um trabalho de TNS com ela com modulações específicas para a alteração que ela tem tanto labiríntica quanto do sistema vestibular pode passar e é isso espero que que vocês tenham gostado lógico queria me aprofundar muito mais nisso daí porque é uma área que eu gosto de trabalhar muito a gente vem se especializando bastante nessa área porque infelizmente é uma área muito carente de profissionais e é uma área que tem muito paciente com tontura com desequilíbrio com zumbido com vertigem enfim e a tecnologia querendo ou não acaba acaba ajudando a gente e isso é muito importante então a gente não deve de maneira nenhuma excluir a tecnologia pelo contrário cada vez a gente vai ficando um pouco mais dependente dela porque querendo ou não ela ajuda tanto no processo de avaliação quanto no processo de tratamento e é isso sensacional Tiago muito bom mesmo Tiago para quem não conhece é um fenômeno aqui da cidade de Lins da região trabalhando especificamente com a otoneurologia e a fisioterapia Tiago eu tenho certeza que essa palestra será de grande valia para os alunos eles vão aproveitar muito esse conteúdo agradeço demais pela sua participação por ter aceito o convite eu que agradeço foi muito bom muito obrigado obrigado Joanta eu que agradeço muito principalmente pela oportunidade de falar um pouquinho da da realitação vestibular e da e da autoneurologia muita joia muito obrigado grande abraço a todos tchau 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 Obrigado.